Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo mais um vídeo do canal, consulta Mano, Coelho, Sene, o que sabemos sobre a busca do Corinthians por técnico. O treinador do Bahia ouviu duas sondagens do Timão antes de acertar com o tricolor baiano. Andrés comanda o próximo passo para o substituto do demitido Thiago Nunes. Mano Menezes, Rogério Sene, Silvinho. Nas últimas horas, a especulação sobre os possíveis nomes para a vaga do treinador de Corinthians ganhou força nas redes sociais. O assunto tira o sono da fiel torcida ansiosa com os próximos passos depois da demissão de Thiago Nunes. Por enquanto, a única certeza a respeito do futuro do clube nesse quesito é Diego Coelho. O técnico do Sub-20 assume o time profissional de maneira interina, mas uma vez como fez no fim do ano, em 2019, depois da saída de Fábio Carilli. Em nota, o clube confirmou o Coelho apenas para o jogo deste domingo contra o Fluminense no Maracanã às 16h depois do horário de Brasília, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é fato que o interino é bastante querido e respeitado internamente, tanto pela diretoria quanto pelo elenco. Por isso, não está descartada a permanência de Coelho por mais tempo. Aliás, é provável que o treinador continue no cargo até o clube achar a solução mais adequada. Se as performances agradarem, a tendência irá se fortalecer. Como revelado interno pela contratação de Mano Menezes, enfureceu Thiago Nunes. Chateado com o fato da pressão por sua saída crescer justamente dentro do clube, ele entendia que já era quase certo que sairia trocado por Mano. De fato, a reportagem apurou que Mano Menezes recebeu duas consultas do Corinthians em 2020, ambas enquanto Thiago ainda estava no cargo. Sem a intenção de desrespeitar o trabalho de Thiago Nunes e tampouco de ficar esperando o clube tomar algum tipo de decisão, Mano, que teve também sondagens de outros clubes, optou pelo Bahia. Encontrou no Tricolor de Aço um projeto com o norte bem definido. Não há chance de deixar Salvador. Estrangeiro, não. O novo treinador do Corinthians não será estrangeiro. Pelo menos é o que passa André Sanchez. Nesse momento, o presidente ainda traumatizado com a péssima passagem do argentino Daniel Passarella pelo clube em 2005, não pretende contratar alguém de fora do país. O Corinthians tem diretor de futebol desde a saída de Duílio Monteiro Alves para se candidatar à presidência em eleições marcadas para 28 de novembro. Ainda estuda os nomes dos possíveis no mercado. O fato é que, assim como fez com Thiago Nunes, ao propor um contrato até o fim do seu mandato, André tende a pensar em resolver o problema até dezembro. E não mais do que isso. Outros nomes, como Rogério Senne, lidera a opinião popular. O técnico do Fortaleza é ídolo máximo do São Paulo e foi recentemente elogiado pelo presidente André Sanchez. Até a noite desta última sexta-feira, ele não havia recebido nenhum contato do Corinthians. Situação parecida com o Silvinho especulado por postulante ao cargo nas últimas negociações do Corinthians, Abel Braga, Roger Machado e Dorival Júnior, são outros nomes bem conhecidos que estão no mercado. Uma enquete no Globo Esporte pergunta quem deve ser o novo técnico do Corinthians. Após a demissão de Thiago Nunes, Rogério Senne lidera com 27,77%. Silvinho vem logo em seguida com 22,12%. Abel Braga em terceiro com 16,1%. Outros 7,86%. Diego Coelho 7,44%. Fábio Carilli 7,09%. Mano Menezes 6,1%. E na última colocação, Dorival Júnior, 5,52%. Quem será o novo técnico do Timão? Isso vai ficar para os próximos capítulos. Um abraço a todos, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.